Nós mostramos aqui ontem que a polícia estava procurando, já tinha sido identificado um homem suspeito de matar mãe e filha no sol nascente. Pois bem, divulgamos as imagens e ele foi preso na noite dessa terça-feira. Segundo a polícia civil, estava escondido em uma fazenda no município de Luiz Eduardo Magalhães, que fica na Bahia. A Maíra está voltando, eu estou com ela ao vivo aqui no link. Maíra, nós estamos acompanhando aqui as imagens da madrugada, as imagens foram enviadas aí. O delegado, Tiago Peralva e toda a equipe, eles foram até Luiz Eduardo Magalhães para buscar esse homem. Aí é o momento da prisão dele e trouxeram ele aqui para o Distrito Federal. Finalmente que a gente não via a hora desse monstro ser preso, né Maíra? Finalmente, né Nicole? Até pelo desenrolar dessa história, foi um crime cometido no início de dezembro. Para quem acompanhou o jornalismo aqui da Record TV Brasília, viu que a gente estava diariamente acompanhando esse caso, mostrando que na verdade um grande mistério dessas duas que haviam saído de casa para tomar banho num córrego, não haviam voltado, até que depois de alguns dias a polícia e os bombeiros conseguiram localizar mãe e filha, a Shirlene e a Tauane, mas até então ninguém sabia ainda quem havia matado as duas. Então esse trabalho de investigação da polícia continuou até que a equipe de investigação chegou à imagem, chegou à identidade desse homem, Jefferson Barbosa dos Santos. A imagem dele foi amplamente divulgada como principal suspeito, então, de ter matado mãe e filha no córrego das corujas no Sol Nascente no fim do ano passado, eu encolhe. E aí o que que acontece? Esse homem, ele já havia fugido aqui do Distrito Federal, estava em Luiz Eduardo Magalhães, ele viu que as imagens dele estavam sendo divulgadas, e aí ele entrou em contato com familiares, com parentes, para dizer que ele ia se entregar, temendo na realidade, né, depois que as imagens dele foram divulgadas. Aí a polícia, então, foi acionada, já tinha uma ideia, né, já estava monitorando os passos do Jefferson há algum tempo, e aí com base nesse posicionamento dele de se entregar, as equipes aqui do Distrito Federal foram até Luiz Eduardo Magalhães e conseguiram prender esse homem. São as imagens que a gente acompanha, assim, agora no jornalismo da Record, no Balanço Geral, amanhã. E onde ele estava? Ele estava num posto de gasolina, às margens da BR-020, a rodovia ali pertinho de Luiz Eduardo Magalhães. E aí ele foi preso, foi trazido aqui para o Distrito Federal, ele foi ouvido, viu, Nicole? Ele acabou contando uma história ali, que enrolou um pouquinho, alguns pontos não batiam, de acordo com o que a polícia já sabe, já descobriu, mas ele confessou que estava nesse local, no dia e também no horário previsto aí da morte de mãe e filha. E a gente conversou com o delegado também, que está acompanhando esse caso desde o início, e é essa entrevista que a gente confere agora. Jefferson já vinha sendo monitorado na referida cidade baiana por policiais desta unidade policial. Entretanto, o investigado entrou em contato com os seus familiares e pediu para que estes entrassem em contato com esta unidade policial, já que o mesmo havia decidido se entregar à polícia civil do Distrito Federal em razão de estar temendo por sua vida. Assim sendo, nós deslocamos até a cidade baiana e realizamos a sua prisão num posto de gasolina às margens da BR-020. E dali, Maíra, sabe-se lá para onde ele iria, né? Porque ele estava fugindo em um posto de gasolina às margens da BR-020. Eu conversei com o delegado Tiago Peralva, liguei para ele agora de manhã, por volta das 5h30 da manhã, e eles já estavam, Maíra, 25h, acordados aí nessa de buscar o homem em Luiz Eduardo Magalhães, esse criminoso, e até que ele fosse, então, preso e trazido para o Distrito Federal. É o que aconteceu nessa madrugada. Nós estamos acompanhando as imagens agora na tela do nosso Balanço Geral, manhã às 7h02. Vamos relembrar o caso. Hoje, completa exatamente dois meses que a Shirlene e a filha dela, a Tauane, desapareceram, né? Tauane Silva, de 14 anos, gente, essa menina. A Shirlene Ferreira da Silva, de 38 anos, que é a mãe da Tauane. Elas desapareceram aí, foi no dia 9 de dezembro do ano passado. Elas saíram de casa, para quem não acompanhou essa história, olha aí a Shirlene. Saíram de casa, gente, para tomar banho em um córrego, em um local que elas já costumavam ir ali no sol nascente, faziam uma pequena trilha, era próxima à casa delas, faziam uma pequena trilha, tomavam um banho de cachoeira, um banho de rio e voltavam para casa. Só que nesse dia, elas não voltaram mais. A família ficou desesperada, já acionou a polícia militar, a polícia civil, todo mundo entrou no caso. Nós também começamos a divulgar as fotos da Shirlene e da Tauane, tentando ajudar de alguma forma. Eu não me esqueço, Maíra, eu fico até arrepiada de lembrar aqui, a entrevista que foi dada pelo marido da Shirlene ao Balanço Geral, a Record TV Brasília, onde ele estava desesperado, sem ter notícia das duas, falando, as duas nunca fizeram isso, elas não saíam, elas costumavam sair, mas voltavam para casa, então não ficavam tanto tempo sem dar notícias e agora eu estou aqui desesperado. E ele não dormia, não comia naquele desespero, naquela aflição, e a gente acompanhando tudo muito de perto, ligando para ele todos os dias. E aí, alguma notícia? Tentando falar também com o delegado Tiago Peralva, ali as equipes de investigação da 19ª não pararam um minuto atrás desse caso, durante esses dois meses, tentando localizar o autor desse crime covarde, desse crime cruel praticado por esse homem que acabou sendo preso. Então, o Gustavo, qual é o nome dele, gente? Me fugiu aqui, Jefferson. Jefferson Barbosa dos Santos. Jefferson Barbosa dos Santos, de 25 anos, que é esse criminoso, é esse homem perigoso que já tinha fugido para Luiz Eduardo Magalhães. Quando os corpos foram encontrados, gente, depois de todo esse sofrimento, os corpos foram encontrados em estado de decomposição, em uma situação ali muito triste. E, a partir de então, a polícia vem tentando localizar. E, finalmente, dois meses depois, esse homem foi localizado e preso. Né, Maíra? A gente traz aqui o desfecho dessa história. A Maíra tem até mais detalhes sobre o caso. Tá contigo. É mesmo, viu, Nicole? Realmente foi um caso que a gente acompanhou de perto. Foi um mistério, né? Durante algum tempo a gente até se questionou. houve o levantamento de algumas questões da mãe e da filha terem fugido, por exemplo, ido para outro estado. Foram muitas especulações em torno desse caso, Nicole, até que, finalmente, a gente teve esse desfecho. Foi, realmente, uma entrevista muito comovente à do marido, né? Da Chirlene, que a gente acompanhou aqui na Record TV Brasília. E a polícia, em nenhum momento, ela descansou ou deixou para lá essa questão. Por quê? Elas desapareceram no início de dezembro. Até então, não se tinha nenhuma notícia. A gente trabalhava com várias hipóteses de desaparecimento. A hipótese que se concretizou, né, de um duplo homicídio. Tinha também a hipótese que elas provavelmente teriam fugido aqui do Distrito Federal. A polícia, em nenhum momento, descartou as linhas de investigação. Trabalhou com todos esses caminhos. Até que essas buscas que se deram ali na região do Córrego das Corujas, no Sol Nascente, terminaram no dia que os bombeiros e que os agentes encontraram esses corpos já em estado de decomposição, numa situação triste, deplorável, como você mencionou. E aí a polícia começou, então, já traçar, eliminar algumas linhas de investigação e trabalhar, então, com essa hipótese de que as duas foram assassinadas. Foram feitas coletas ali na região para a perícia ser feita. Os corpos foram levados também para o IML. E tudo isso foi necessário para que a polícia, então, chegasse até esse suspeito, até o Jefferson Barbosa, de 25 anos. E como nós acompanhamos aí na entrevista também do delegado, né, ele passou a ser monitorado, ele está sendo tratado como principal suspeito desse duplo homicídio de mãe e filha, essa menina de apenas 14 anos. E aí a polícia conseguiu chegar até ele depois que essas imagens foram divulgadas, inclusive aqui na tela da Record TV Brasília, né. O pessoal começou a ver, os parentes começaram a ver, os familiares também. Essas imagens chegaram lá em Luiz Eduardo Magalhães, até então que ele foi encontrado nesse posto de gasolina e está a caminho aqui do Distrito Federal. Nicole. Ele já chegou aqui, viu, Maíra? Ele chegou aqui já nessa madrugada. Falei com o delegado. Agora o pessoal ali, as equipes de investigação estão descansando, porque, como eu falei, foram 25 horas trabalhando aí direto para trazê-lo aqui para o Distrito Federal. Imagens ao vivo da 19ª Delegacia de Polícia. Agora o próximo passo é o quê? Ouvir o Jefferson. Só o Jefferson vai poder explicar e contar os detalhes do que aconteceu naquele dia do crime. O que levou ele a cometer esse assassinato, esses dois homicídios, matar mãe e filha. E mais, foram três pessoas, na verdade, porque a Shirlene estava grávida de quatro meses. Então foram três vidas tiradas em um ato muito cruel, em um ato muito covarde cometido por esse monstro. Com certeza nós vamos continuar falando e trazendo mais detalhes. Agora o próximo passo é saber o que ele disse para o delegado a respeito dessa ação criminosa, monstruosa, que aconteceu aqui no Sol Nascente há dois meses. Até mais, Maíra.